Essa aqui é a seção de cereais aqui nos Estados Unidos, é extremamente grande. Como vocês podem ver, o corredor todo é só de cereal. Isso aqui a gente não tem no Brasil, cara, porque a gente não tem tantos cereais no Brasil. Aqui todo o corredor é simplesmente de cereal, cara. E pra começar, aqui eles também tem sucrilhos, que também é muito popular, mas não é o principal. No Brasil, o sucrilhos é praticamente principal, só que olha só o tamanho, cara. E o nome também é diferente, Frosted Flakers, que é o nome do sucrilhos aqui, da mesma marca Kellogg's. Mas olha o tamanho que eles têm, mano. Um tamanho extremamente gigante, por 5 dólares, que é mais ou menos aí 25 reais. Isso é mega size. Mega size, muito, extremamente grande. Tem um cereal do Pokémon, cara. Olha só que incrível essas paradas que a gente não tem no Brasil. Também esse aqui, ó, se eu não me engano, essa menina aqui é uma... Youtuber. Youtuber, mané não. Ela é. É? Sim, muito grande. Aqui, ó, também tem cereal de Youtuber, mano. Aqui a menina faz vídeo pro Youtube e ela vende o cereal dela, o próprio cereal dela, mano. Olha só que sinistro, cara. Tem a cara dela aqui no cereal, pras crianças vão lá e comprar o cereal dela, mano. 4 dólares. Como eu falei pra vocês, a sessão inteira é de cereal, até o final. O corredor é inteiro. Agora, olha só esse cereal que interessante. Cereal do Michael Jordan, mano. O jogador de basquete, imagina se no Brasil tivesse cereal do Neymar, ou então cereal do Ronaldinho Gaúcho, sei lá, cara. Imagina, mano. Tipo o cereal do Felipe Neto, que é o Youtuber. Cereal do Michael Jordan. 4 dólares. 4 dólares aí, botando na conversão mais ou menos pro Brasil, é mais ou menos aí 20 reais. O que é mais ou menos o preço do cereal do Brasil comparado aqui. Só que 4 dólares aqui os caras fazem muito mais fácil do que você faz 20 reais no Brasil. Continuando. Agora, o cereal popular aqui nos Estados Unidos é o Cheerios. Não sei se tem lá no Brasil, mas olha só, o Mega Size aqui do Cheerios é extremamente grande, mano. Olha a minha cara com esse cereal. 5 dólares também. E esse aqui, no caso, é de morango. Aí os caras também tem esses aqui, que é tipo lower cholesterol, tipo baixo colesterol. Tem esse aqui, que é, sei lá, vitaminas e sei lá o quê. Aqui, ó. Honey, que é tipo mel, canela, ó, fruta vermelhas. Vários, cara. Extremamente muitos, muitos sabores desse cereal aqui do Cheerios, que é muito popular aqui nos Estados Unidos. E além dos cereais tradicionais, que é aqueles lá que você, tipo, tipo sucrilhos, né, esse cara, o cereal, também tem outros, com outros formatos, cara. Por exemplo, esse cereal aqui é muito diferente do formato dele do formato que normalmente tem. Esse aqui também é mais diferente. Esse formato aqui também, ó, ele é bem pequenininho, eu realmente não gosto, mas ele é diferente do que as pessoas normalmente comem. E também cereal de cookies, cara. Será que é bom? Não sei se é muito bom, não. Agora, deixa eu mostrar uma parada insana aqui pra vocês no final do corredor dos cereais. Olha essa bolsa gigante, cara. Até fez essa parada aqui, mano. E é do sucrilhos, Frosted Flakers. E é tipo sucrilhos, só que é uma bolsa gigante, mano. É tipo maior do que o Mega Size ali, cara. Esse aqui é extremamente grande. Mais de um quilo, cara. Mais de um quilo de cereal que você vai dar na banca pra sua casa por mais ou menos aí cinco dólares. Esse aqui dá pro mês inteiro, mano. Ó, também tem esse aqui, essa bolsa desse aqui. Que normalmente, esse aqui é um cookie, na verdade. Mas o caso também quiser, é a versão de cereal. Olha só que incrível, mano. Nossa. Olha o tamanho desses cereais aqui, mano. Muito grande. E se você gosta de cereal, meu amigo, compartilhe!